Bom, escolhi esse lugar para fazer as práticas matinais hoje. E é um lugar muito forte, um lugar de conexão total com a natureza, um lugar que preenche e chama Horto Florestal na cidade de Franca. E eu vou falar para vocês hoje porque a importância de participar dos seminários, dos retiros espirituais. Na correria do dia a dia, a gente se sente muito cansada, estressada e às vezes nós não conseguimos parar para conectar com a energia, para conectar com essa força interior que cada um de nós temos. O que acontece? No retiro, ele já fala, você se retira, você sai totalmente desse mundo para se conectar com você, para conectar com Deus, para conectar com o nosso mestre espiritual. Então você traz essa energia positiva, essa força, fora que você encontra pessoas totalmente energizadas, pessoas com uma energia muito intensa que elas conseguem passar essa força para você e a sensação é que quando esse retiro termina, você não consegue tirar esse laço, você não consegue soltar as mãos das pessoas que participam desse retiro, porque você continua ainda nessa força, você continua tendo força para superar o seu dia a dia, para superar os seus problemas, para vencer os seus obstáculos. O que aconteceu comigo após o retiro foi que eu tentei chegar na minha cidade e voltar e eu não conseguia voltar para a minha cidade, era incrível aquilo que estava acontecendo na minha vida, porque houve um acidente, caiu uma pedra e essa pedra precisava ser demolida e a gente ficou a noite inteira dentro do ônibus, quando era para mim estar chegando de manhã na minha cidade, dia 7h30, esse horário praticamente a gente começou a pegar estrada novamente e aí a gente começou a pegar estrada e eu cheguei na minha cidade, praticamente era umas 7h30, por aí mais ou menos foi que eu consegui chegar na minha cidade. E depois que eu cheguei, eu fui pegar o meu carro para trabalhar e o meu carro não pegava, eu fiquei praticamente dois dias sem trabalhar. Eu tive uma quebradura no joelho e o meu joelho inchou, ele parecia dois joelhos, eu não conseguia andar nesse meio tempo. E eu sei que vocês vão pensar que eu sou maluca, mas gente, como é maravilhoso você viver essa situação, porque elas vão acontecer na sua vida, o seminário não vai mudar, fazer com que nada aconteça na sua vida, vai acontecer. Só que vai acontecer e isso não vai mais te perturbar, isso não vai mais te deixar desequilibrada, desanimada, triste, não. Porque você sabe que isso nada mais é do que um crescimento espiritual, uma força espiritual, porque os problemas ele vem, ele não vem para te derrubar, os problemas não vem para fazer aquilo que a gente acha que ele faz, que é Deus não estar com a gente, entendeu? Ele vem assim, para falar assim, você pode, você consegue, isso passa, você vai vencer e você vai estar mais forte para uma nova etapa. Então o retiro espiritual, ele trouxe essa maravilha na minha vida. Eu consegui me restabelecer para enfrentar esses problemas que eu tenho certeza que eles viriam, mas eu estando preparada, eles não me afetariam tanto. E também eu quero aproveitar para falar para vocês de um livro muito poderoso que vai mudar a vida de vocês. Esse livro Múltiplas Realidades, que fala do meu mestre Bregavan Kalk, ele mudou a minha vida, se você tem uma pessoa que ela está doente, ela está desanimada, que ela acha que Deus esqueceu dela, se você é uma pessoa que questiona a vida e diz assim, ai puxa, Deus esqueceu de mim, ele não lembra de mim, não, Deus está sempre com a gente. Esse livro mostra que Deus está do nosso lado, esse livro mostra a única oportunidade que nós temos de melhorar, esse livro mostra para a gente a nossa força interior, ele faz despertar essa força interior, essa conexão com Deus, essa confiança em Deus e a vontade de todos os dias acordar, a vontade de todos os dias viver. E quando chega um problema, você diz, gratidão, muito obrigada, porque com você eu aprendo a ser mais forte, com você eu aprendo que Deus está comigo, com você eu aprendo que eu sou o melhor. Bom, namastê, gratidão. Hum, isso eu não sei.